Oi todo mundo! Gente, seguinte, mais uma semana começando mais um Jornal Nacional no ar E tipo, esse jornal é um jornal que vai fazer diferença Que vai ser um marco aí na história desse canal Porque hoje nós vamos fazer as pazes com uma roupa que a gente critica muito A gente faz muita piada com ele Mas tá na hora da gente pedir desculpas E pode entrar, entra aqui por favor, a roupa Ele tá um pouco tímido, não fique tímido Você vive nos stories aí da Lauren agarrando ela? Tava até pegando na bunda dela um dia desse Não fique tímido, pode entrar Ai gente, ele tá tímido Mas vocês sabem quem é, tá? Eu vou pedir desculpas mais uma vez a ele Mil desculpas por tudo que eu fiz aqui Por todas as brincadeiras e tal Não foi minha intenção Na verdade foi Mas assim, não foi a intenção, assim, te machucar Tá bom? Então vem aqui, por favor Eu só quero que você venha Tá bom, gente, vou fazer o seguinte Eu vou sair, né? Pra ele entrar, tá bom? E aí poder mostrar pra vocês que ele já não está mais com raiva da gente Que ele, né? Entende que a gente fez piada com ele Brincadeiras com ele Porque a gente ama muito a Lauren Ficou preocupado Então assim, eu como vocês Com certeza estamos pedindo desculpas a ele, não é mesmo? Então desculpa, Thay Pode entrar, querido Vem cá, vem E é isso, gente Nesse clima, nesse clima de alegria Nesse clima de paz agora Não é verdade? Que a gente fez essas pazes Vamos começar o jornal de hoje? Oi, eu sou a Luiz E você está no canal Aquele Fã Já se inscreve se não é inscrito Ative as notificações pra ficar sabendo quando tem outros vídeos Já curte esse vídeo também Gente, se inscreve Avisa aí pra galera se inscrever também Falta pouco pra gente chegar aos 170 mil E faltam poucos dias também Pra aniversário do canal de 3 anos Então ajuda aí Que a sua ajuda é bem importante Para o crescimento do canal E eu quero também começar o jornal nacional de hoje Né, desde o ano fez aniversário aí Para o Nick Jones Que foi ontem o aniversário dele Mas, né, está de parabéns todos os dias Né, meu filho Vem aqui, meu filho Pode mamar na mamãe E já quero começar também falando sobre Dinah Jane E nossa amiga Lauren Hrag A Dinah está dando várias entrevistas E falando sobre vários assuntos E um deles é sobre, né A amizade dela com a Lauren Como ela e a Lauren ficam trocando aí Figurinhas em relação às músicas E como isso está sendo bacana Recentemente ela disse que Ouviu as músicas da Lauren A Lauren portou a Taupe E ela está super orgulhosa Do caminho que a Lauren está traçando aí Pra sua carreira E eu estou assim, gente Eu amo uma amizade É verdade? Eu amo uma amizade Então assim Vamos ver aí esse vídeo Vamos ver é ótimo Mas assistam aí esse vídeo E morram de fofura também Então vocês enviam os seus músicos E e você é assim Eu sei que o que você acha? Oh meu Deus Eu vou vir a Taupe e a Lauren E a couple de vezes E ela e eu E nós vamos E tipo Oh meu Deus Eu tenho que ouvir Eu tenho que ouvir E você tem que ouvir E ela só diz E ela me dá E ela me dá E eu vou dar 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 E é só Dope Porque eu amo A direção Ela vai E ela vai E ela vai E eu vou E ela vai 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 E eu acho que esse é o sistema de apoio que todo mundo precisa, sabe? Eu me sinto como eles. Não está ficando como o meu, né? Doura Aventureira, mas está crescendo e eu estou cedendo pro Harry de cabelo longo de novo. Porque assim, a gente imaginava, se fique, né? Do Louis pegando no cabelo do Harry, não se imaginava. Eu sei que você também imaginava, imunda. E por falar em Harry, né? Você é o que você come. Vamos falar do Louis também, que ontem postou uma foto aí nas stories da vida. Que a gente já ficou cedento. Ganhamos o domingo com essa foto do Louis. Muito obrigada pelo mimo, Louis. E, gente, vocês sabiam, vocês sabiam que a Five Seconds of Summer, sim, os meninos da Five Seconds of Summer, são brasileiros? Porque até então a gente imaginava o quê? Que eles são australianos. Mas assim, são australianos de Taubaté. Porque uma rouba desvendou essa história toda, né? Não sei se vocês viram, mas eu não sei quem são essas pessoas. Mas eu vi no Twitter que estavam compartilhando, né? Dizendo que a Five Seconds of Summer era brasileira. Então assiste aí o vídeo. Uma música de uma das minhas blundas favoritas, que é o Five Seconds of Summer. E eles são brasileiros, então... E aí, Brasil, representando na União Internacional, são. Curiosidades.com A música que eu escolhi dos 5 segundos do verão é... Want You Back? Quer dizer, bicho, se a Five Seconds of Summer é brasileira... Por favor, Kelo. Kelo tem que ser da Ana. Kelo tem que ter nascido aqui, criado como eu. Né? Em Itapuã, no Salvador, Bahia. Kelo, baianinho. Só fico imaginando um Kelo todo trabalhado no D&D. Ai, que maravilha. E hoje saiu o primeiro trailer de Mary Poppins, né? A volta, o retorno de Mary Poppins. Que vai sair em dezembro pela Disney. E, gente, chorei horrores. Não sei se vocês assistiram já o Mary Poppins, né? Antigo aí, que, enfim, é um clássico Disney. Eu assisti, né? Ainda quando criança, ainda um little baby. E eu amava as músicas, eu amava ela. Eu amava todo mundo, bicho. E tô aqui sedento pra poder ser novamente. No cinema, cantar novas canções. Ai, gente, eu sou muito Mary Poppiano. Vou falar em querer e querer mais. E Zambidiel, gente? Eu tô cansada. Eu vou até sentar aqui. Porque eu tô cansada de falar de Zambidiel. Zambidiel, pra quem não sabe, é um integrante do CNCO. Né? Todos nós sabemos que os meninos do CNCOs são maravilhosos, são talentosos, são gostosos. Todo mundo sabe disso, tá? Mas Zambidiel, ele passa um pouco do limite. Eu estou estressada aqui, que Zambidiel passa do limite. Tem necessidade de fazer a dança tocando nas partezinhas? Não tem necessidade. Mas Zambidiel faz. Então, assim, gente, ó. Lavo minhas mãos, tá? Lavo minhas mãos, tá? Eu tô aqui, realmente, pra me ceder aos encantos de Zambidiel. E é só isso mesmo. A notícia é essa. Mas, minha, a notícia é que chocou zero pessoas. Vou falar nisso, vou falar em notícias que chocam zero pessoas e as meninas do BLACKPINK, que agora são a girlbeth mais seguida no YouTube. Isso é com muito orgulho, é muito orgulho. Eu estou aqui, bicho, só pra enaltecer essas meninas. Estou aqui pra enaltecer. Essas são maravilhosas. Se vocês não conhecem, porque vocês são ridículos, se vocês não conhecem. Ah, Luiz, eu não gosto. Não gosto de BLACKPINK. Sou imóonda. Como é que você não gosta, bicho? Meu Deus, você não merece estar aqui. Você não merece ter internet. Você não merece. Gente, agora vamos falar de um assunto um pouco sério, mas, assim, necessário. Vocês sabem que a Camila Cabello está vindo pro Brasil, né? Vai ter meet, vai ter várias coisas legais. E, ok, todo mundo tá sabendo disso. Só que aí estão compartilhando esse vídeo de uma arroba conhecendo a Camila, né? Tirando foto com ela. E ele meio que aperta aqui a Camila e dá um beijo nela, né? Na bocheça e tal. E é um pouco desrespeitoso, gente. Então, assim, né? Não sei em que país foi isso, mas eu espero que as pessoas no Brasil, né? Que vão ao NIT, sejam mais cariosas, sejam mais respeitosas com a Camila, né? Quer dar um beijo na bocheça? Dê um beijo delicado, né? Vocês não vão querer sair de lá gravitas da Camila, porque não tem condições, gente. Enfim, eu estou aqui fazendo o meu papel, né? Tentando mostrar a vocês que as coisas, né? Tem que ter seus limites, seus respeitos. Pra depois dizer... Ah, Luiz, você não me avisou. Eu avisei sim, querida. Isso é um negócio básico. Se eu não avisei, você tinha que ter pelo menos ouvido isso em casa. Respeito. Vou falar em Camila? Um negocinho fofinho. Camila sempre foi fã da One Direction, né? E pá, não enxocando zero pessoas. Porque quem não é fã, né? Da One Direction. Mas assim... Camila falando dos meninos da One Direction. Falando do dia que estava no show e tudo mais. Tudo isso em espanhol. Ai, gente... Camila falando da One Direction em espanhol. É minha nova religião. Eu era super, super fã de One Direction. Até tenho uma conta de clíper para eles. Eu me acuerdo que... Um pouquinho, como... Dois meses antes de que audicionei para o F-Factor. Vi seu concierto em Miami. E Niall tirou um zapato lá... Al público. E estávamos um grupo de niñas aí no patio. Quando terminou o concierto, aí. Llorando por o zapato. E, gente, quem viu esse final de semana a Selena Gomez no Stories. Cantando aí, né? Ouvindo. Ashley Tisdale. Be Good to Me. Ex-amiga aí. Ex-amiga não, né? Amiga, mas ex-parceira aí da Disney Channel. Eu fiquei muito feliz. Fiquei. Porque Selena Gomez, gente... Como eu vou explicar a Selena Gomez? Que menina maravilhosa, não é mesmo? Sempre ligada aí às coisas, às pessoas. A gente percebe que ela é realmente uma amiga de verdade. E só para lembrar a vocês que Ashley Tisdale, né? Já está aí, está parando um novo álbum. Então teremos um novo álbum ainda, a nossa eterna Shar-Pei. Eu estou aqui sedento. Vou falar em sedento. Hoje, Shawn Mendes acordou inspirado, não é verdade? Porque Shawn sempre posta aquela porcaria daquela torre, gente. Eu estou cansada. Shawn, eu não quero ver torre de Toronto, querido. Queria ver uma torre, mas não é a de Toronto. Tá bom? Se é que você me entende. Então assim, hoje ele acordou inspirado. Começou a postar várias coisas nos stories, né? De dias atrás, meses atrás. Achei legal. E assim, muito obrigada pelo mimo, Shawn, né? Você está sabendo usar agora os stories. Mas assim, não podia faltar. Hoje temos vídeo novo do Shawn malhando. Eu estou sedento. Eu estou sedento. Porque, gente, tem que ter coragem uma pessoa, né? Olhar o Shawn malhando. Não dá vontade de lamber. Ô, querido, você está suado. Deixa o lamber pra enxugar. Então prepare-se que a lambida do dia de hoje é o Shawn Mendes malhando. Aff, Luiz, não gostei do lamber do dia de hoje. Eu não estou nem aí para esse Shawn Mendes. Eu acho ele um ridículo. Eu soube, manda! Tem que ter muita coragem para chamar o Shawn de ridículo. Muita, muita coragem. Porque noção a gente vê que a pessoa não tem nenhuma. Eu até entendo. Ah, Luiz, eu sou sapatão. Eu não gosto de homem. Ok, eu entendo isso. Eu entendo. Mas, gente, Shawn está acima disso, tá? Ele não é nem homem mais. Nem homem, nem mulher. É um negócio a mais. Então, assim, é impossível não querer o Shawn. É impossível. Mas, então, para as pessoas sensatas, né? Maravilhosas. Ah, Luiz, eu sou sapatão. Mas é sensata. Você vai lamber. Lamber ainda o som dessa música é maravilhosa. E aí, bebê? Vai chutar ou vai lamber? Vai morder ou vai bater? Não fala, quero saber. E aí, bebê? Vai chutar ou vai lamber? Vai morder ou vai bater? É você quem vai juzer. Mas agora eu quero saber de vocês, gente. O que vocês acham de tudo isso? Comentem embaixo que eu quero ficar sabendo. E, ó, esse final de semana eu lancei dois ou foi três vídeos? Não sei. Um para escolher o nosso nome de fandom. Se você ainda não foi lá ver e voltar, né? Vai lá, assiste aqui. E o outro sobre o Noah Centennial. Nosso novo amor, né? Várias curiosidades sobre ele. Ele é gay? Como ele conseguiu aquela marquinha aí no rosto dele? Vai lá e assiste se não assistiu. A gente se vê no próximo vídeo. Então é isso. Falou. Já vou.